na vida de Ana, para aborrecer Ana, dizendo que ela poderia ter filho e Ana não. A Bíblia diz que Penina procurava aborrecer Ana, mas Ana se derramava aos pés de Deus. Aleluia. José, por causa dos seus sonhos, foi vendido para o Egito. Chegando lá, se torna governador do Egito. Eu quero fazer uma afirmativa sobre a tua vida e já estou passando para o pastor. Essa perseguição que você está sofrendo, essa adversidade que você está sofrendo, parece que é para te parar, mas é ela que vai fazer com que você chegue no lugar que Deus quer que você esteja. Aleluia. Deus vai usar a sua adversidade para se revelar na sua vida. Deus vai usar a sua vida. Obrigado, Deus. Obrigado.